Só Amo Tu Fiquei até com outros caras Mas só pensava em Tu Diz por que você foi embora Não quer voltar Não vê que eu te amo Só quem eu amo é Tu Eu tô ligando porque você não quer me atender Diga que tem outra aí dormindo com você Eu choro Só Amo Tu Eu tenho a esperança de que você vai voltar Olhar bem nos meus olhos e dizer Te amo Só Amo Tu Oh 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 Chotes e o gostoso em Nogia Virei noites na parra Pra te encontrar Fiquei até com outros caras Mas só pensava em Tu Diz por que você foi embora Não quer voltar Não quer voltar Não vê que eu te amo Só quem eu amo é Tu Eu tô ligando Eu tô ligando porque você não quer me atender Você é bonito Você é bonito Uh 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 Valeu, Rafael E olha、 senta A cama Codecão Corcitão Você é bonito Meu amor, se eu te perder é pra te encontrar Quem sabe eu te encontrei lá em Salvador No carnaval quando você for lá Se for pra ser acho que demorou Minha nave voou por todo lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Pra pilotar só sendo meu piloto Caprichoso, cuidadoso e amoroso Um bom moço, estudioso, atencioso, carajoso Um companheiro verdadeiro, um escudeiro Sem receio, se precisa, perigoso Faz o almoço, serve a mesa, beija o meu corpo todo Traz cerveja, depois me beija de novo Lava a louça, apaga, acende o meu povo Joga o meu jogo Seu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Pra pilotar só sendo meu piloto Caprichoso, cuidadoso e amoroso Um bom moço, estudioso, atencioso, carajoso Um companheiro verdadeiro, um escudeiro Sem receio, se precisa, perigoso Faz o almoço, serve a mesa, beija o meu corpo todo Traz cerveja, depois me beija de novo Lava a louça, apaga, acende o meu povo Joga o meu jogo Todo dia eu quero pegar ela Não consigo não ir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela é quem te pega Me apaixonei por uma menina Que tem um metro e sessenta E uma tatuagem do seu ex Ela é do tipo que acaba Uma família baixa e encosta nela uma vez Eu caí no corpo dela E me viciei Agora eu tô apaixonado Olha onde eu entrei Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela é quem te pega Me apaixonei por uma menina Que tem um metro e sessenta E uma tatuagem do seu ex Ela é do tipo que acaba Uma família baixa e encosta nela uma vez Eu caí no corpo dela E me viciei Agora eu tô apaixonado Olha onde eu entrei Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela, ela é quem te pega Música Música Ontem te encontrei Você estava tão bonito Demais Demais Parecia até que nada aconteceu Jeito de quem está feliz De quem está de bem com a vida Sei lá, mas alguma coisa não me convenceu Ainda faz de contar Que não está nem aí pra mim Mas você não me engana Sei que você ainda tá afim Me diz pra que fazer assim Você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Dá na cara, dá pra ver o seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você E ser moído E ser moído Ontem te encontrei Você estava tão bonito Demais Parecia até que nada aconteceu Jeito de quem está feliz De quem está de bem com a vida Sei lá, mas alguma coisa não me convenceu Ainda faz de contar Que não está nem aí pra mim Mas você não me engana Sei que você ainda tá afim Me diz pra que fazer assim Você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Dá na cara, dá pra ver o seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Tô fazendo falta 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 Volta pra você Tô fazendo falta 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 Volta pra você Vai muidão Vai muidão Ai, porração! Ai, porração! Eu gosto de você Eu penso em você Eu só respiro você Eu tento te esquecer E te deixar pra lá Mas não consigo não dar Sonhos perdidos Que não saem do meu coração E vem mesmo que eu diga não Mas é só te ver Pra enlouquecer Faço tudo o que você quer Vou me arrepender depois Mas eu não resisto a nós dois Oh, não Mas é só te ver Pra enlouquecer Faço tudo o que você quer Vou me arrepender depois Mas eu não resisto a nós dois Oh, não Hoje eu me peguei Pensando em você Te amo e nem sei como eu amo Quero não lembrar E às vezes sem querer Me apanho falando em você Lembrança de nós dois Te amo e nem sei como eu amo Te amo e nem sei como eu amo Dói no coração As vezes que eu lembrar Te amo e nem quero te amar Ah, 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 ah Te amo e nem quero te amar Te amo e nem quero Vida, teu cheiro ainda tá na minha camisa Toda vez que cê vai eu parto e fica só pra me assombrar Que por mais que eu queira você não é minha ainda Se eu der bobeira o que não falta é marmanjo na fila Torcendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá se não levar a gente a sério Alguém vai levar, decide logo aí porque água morna serve nem pra chá Se cê não quiser nada sério eu espero Que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Ou ama pra porra ou porra nenhuma Se não quer nada sério eu espero Que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Ou ama pra porra ou porra nenhuma Isso é moído Que por mais que eu queira você não é minha ainda Se eu der bobeira o que não falta é marmanjo na fila Torcendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá se não levar a gente a sério Alguém vai levar, decide logo aí porque água morna serve nem pra chá Se cê não quiser nada sério eu espero Que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Ou ama pra porra ou porra nenhuma Se não quer nada sério eu espero Que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio termo, eu não sou bagunça Ou ama pra porra ou porra nenhuma Cê é bonito Quando você disse nunca mais, não ligue mais, melhor assim Não era bem o que eu queria ouvir E me disse decidida, saia da minha vida Que aquilo era loucura, era absurdo E mais uma vez você ligou, dias depois me procurou Com uma voz suave, quase que formal E disse que não era bem assim, não necessariamente o fim De uma coisa tão bonita e casual De repente as coisas mudam de lugar E quem perdeu pode ganhar Teu silêncio preso na minha garganta E o medo da verdade Eu, eu sei que eu, eu queria estar contigo Mas sei que não, sei que não é permitido Talvez se nós, se nós tivéssemos fugido E ouvindo a voz Desse desconhecido O amor Essa voz que chega devagar Pra perturbar Pra perturbar, pra enlouquecer Dizendo pra eu pular De olhos fechados Essa voz Essa voz que chega a debochar Do meu pavor mais alto Eu me vejo ganhar asas e voar De repente as coisas mudam de lugar E quem perdeu pode ganhar Minha amiga Minha amiga Minha namorada Quando é que eu posso te encontrar Eu, eu sei E eu, eu queria estar contigo Mas sei que não, sei que não é permitido Talvez se nós, se nós tivéssemos fugido E ouvindo a voz Desse desconhecido Eu sei que eu, eu queria estar contigo Mas sei que não, 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 não é permitido Talvez se nós, se nós tivéssemos fugido E ouvindo a voz Desse desconhecido O amor Será que alguém explica a nossa relação? Um caso indefinido, mas rola paixão Adoro esse perigo, mexe demais comigo Mas não te tem em minhas mãos Se você quiser Podemos ser um caso indefinido ou nada mais Apenas bons amigos, namorar, casar, ter filhos Passar a vida inteira juntos Oh E vai saber se um dia seremos nós Nem um beijo pra calar nossa voz Um minuto, uma hora, não importa o tempo Se estamos sós Se você quiser A gente casa ou namora A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Oh Se você quiser A gente casa ou namora A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Oh Por um momento Ou pra vida inteira Ai Por um momento Ser moído É que eu também passei Por esses maus bocados Sofri e chorei largado E não te esqueci Não, 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 não Ser moído Cristiano Araújo Nossa Terra Sei que seu coração falou de mim Sei que ele falou que eu tô fazendo falta Ele falou também que sem mim tá difícil As noitadas e os amigos não tão ajudando Sei que seu coração gritou por mim Na última moto sertanejo que DJ tocou Pra piorar era aquela que a gente dançava Saudade bateu e você chorou É Eu sei tá difícil E se me perguntar Como sei tudo isso É que eu também passei Por esses maus bocados Sofri e chorei largado E não te esqueci Não, 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 não Também passei Te liguei bêbado fora de hora Que nem cê tá fazendo agora Ligando a cobrar É que eu também passei Por esses maus bocados Sofri e chorei largado E não te esqueci Não, 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 não Também passei E te liguei bêbado fora de hora Que nem cê tá fazendo agora Ligando a cobrar Chorando querendo me amar Ai, porrazão Cê é moído Isso é moído Para reviver o sucesso Para reviver o sucesso Eu poderia te enganar Mentir Fingir que esqueci Mas a verdade é que eu vivo a sonhar Em te ver voltar Me perdoa Me perdoa Não fui santo Errei Esse é teu último pedido Loucamente assim eu só te amei Não vai doer Volta comigo Volta, volta, vai Volta, vai Seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta, traz Volta, volta, traz A nossa felicidade Nos amamos, você sabe Ai, boidão! Ai, boidão! Eu poderia te enganar Mentir Fingir que esqueci Mas a verdade é que eu vivo a sonhar Em te ver voltar Me perdoa Não fui santo Te amei Esse é meu último pedido Loucamente assim eu só te amei Não vai doer Volta comigo Volta, volta, vai Volta, vai Seu olhar tá me dizendo Que você tá me querendo Volta, volta, traz Volta, volta, traz A nossa felicidade Nos amamos, você sabe Quando eu te dar um sorriso Me dá um beijo Tá com medo Vai virar tua cabeça Vai perder o medo Tá com medo de amar, é Tá com medo do amor, e aí Deixa a página virar, é Deixa o coração em flor Se abrir Quando eu te der um sorriso Tu me dá um beijo Tudo em você Tudo em você é novo e queima de desejo Tá com medo de amar, é Tá com medo do amor, e aí Deixa a página virar, é Deixa o coração em flor Se abrir E vai beijando a minha boca Tirando a roupa Não se passe da primeira vez Tá rolando sentimento Um movimento Um carinho que a gente fez Vai beijando a minha boca Tirando a roupa Não se passe da primeira vez Vai rolando sentimento Um movimento Um carinho que a gente fez Vai moidão, vai moidão Vem mais um aí Se é moído Eu que planejei contigo uma vida inteira Queria te dar o sol sem a primavera Mas você brigou comigo com o que eu sonhava Te dava tudo e tu não dava nada Tu não dava nada Agora siga seu caminho e pare com esse jogo Você mentia na minha cara e eu sentia nojo Eu tava tão apaixonada que não enxergava Que tudo era mentira, era uma farsa Era uma farsa Eu dizia eu te amo, você dizia eu quero Construir contigo uma vida inteira Eu prometo te amar Te dar meu paraíso Mentes também Que parecia verdade Tudo que me falar Ainda estou te amando Mentes também Que eu cheguei a imaginar Que esse amor era pra sempre Mas era um doido papel Uh, mentes tão bem Isso é moído Vai por razão, vai por razão Ai, ai moída Dar amor quem não me ama É pai, eu tô fora Finge pra me ter na cama Comigo não rola Me deixou na solidão Mas agora eu tô de boa Tá querendo o meu perdão É Deus quem perdoa Não dá mais Eu te amar assim A mínima pra mim Nunca dava tchau, abraço pra você Me toquei Quero nunca mais Só com a mãe depois Sentimento zero A ficha caiu Eu posso ver Some do meu lado Eu não quero perder Nem mais um segundo Do meu tempo com você Cabo, cabo Bobe ou dançou Você vacilou Eu tô falando grego, não tô Cabo, cabo Bobe ou dançou Você vacilou Vai colher tudo O que plantou Isso é bonito Alcohosa Alcohosa Sempre que acabou, cabou Agora que começou Vem que eu tô Que dou Eu tô querendo O teu amor Volta, volta Vai Que delícia Vai, papai Vem que eu quero mais Quero mais Quero mais Seu amor Meu amor Não quero dar um tempo, não Eu quero amor Quero amor Volta pro meu coração Seu amor Seu amor Não quero dar um tempo, não Eu quero amor Quero amor Volta pro meu coração Quero, quero, quero amor Eu quero Você tá querendo Eu também tô Demorou, rolou Mas fala sério Quero, 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 quero amor Eu quero Se você me ama Não me engano E quer me ter Pra sempre Eu quero Eita, paixão Seu amor Amiga, eu te pergunto Como tem passado É que me falaram Que estava sofrendo Chorando pelos cantos Escondendo o roxo Ai como é louco, é louco, é louco Comentam que você não dorme mais direito Tudo é por causa daquele sujeito Tudo é por causa daquele sujeito Só tenho amiga que sou do teu lado Não chore mais, amiga Tu é linda São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que dói Amores que amagam 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 Deixa de chorar E pensa que algum dia alguém te dará Toda essa fantasia e se muito mais Porque tu não estás louca, louca, louca Chega de chorar Levanta essa cabeça e deixa pra lá Quando passar o tempo vai olhar pra trás Ver que estava louca, louca, louca Prometa pra mim, pelo menos sempre Que vai se esforçar e ver se não inventar Você vale muito mais que essa história Saiba que tudo muda, muda, muda Você vai esquecer essa ideia boba Que te favorecia e quando pensava Talvez existisse um amor verdadeiro Amiga, você só se enganava São amores, amores que matam Amores que ferem, amores que dói, amores que magam São amores, amores que matam Amores que ferem, amores que dói, amores que magam Vai, bonitão! Mais um! Ai, ai, ai! Eu te esperarei, nós sentaremos juntos frente ao mar E de mãos dadas vamos caminhar Mesmo que passe toda a minha vida eu te esperarei E nos seus olhos ainda se chama E teu olhar me diz, eu voltarei Mesmo que passe toda a minha vida eu te esperarei Se me der conta eu regresso, paro e penso E eu confesso, espero que o perdão esteja sua mente Por isso eu rezo Eu sou sincera, eu te prometo Não me olha depois que abrir essa porta Aí te digo, se for não volta E 7 de setembro, a tua amiga me ligou Me dizendo que você tava morando perto dela E eu confesso, eu só queria te ver Ficar com você Pra te dizer Pra te dizer Eu te esperarei Nós sentaremos juntos frente ao mar E de mãos dadas vamos caminhar Mesmo que passe toda a minha vida eu te esperarei E nos seus olhos ainda se chama E seu olhar me diz, eu voltarei Mesmo que passe toda a minha vida Não quero nada Sigo cantando com a luz apagada Porque a guerra me tirou seu olhar Mesmo que passe toda a minha vida eu te esperarei Sigo cantando com a luz apagada Porque a guerra me tirou Mesmo que passe toda a minha vida eu te esperarei Sigo cantando com a luz apagada Sigo cantando com a luz apagada Você é moído Não importa o futuro Só quero você aqui Ah sim Pensando em mim Não pense No passado É hora de prosseguir Sem medo E viver o amor Não posso mais Esquecer os seus olhos Eu não vou me enganar Só você Você É assim como um anjo Que ilumina o meu coração É a minha vida eu te esperarei Eu não vou me enganar 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 Eu tenho sorte de conhecer Sorte de amar você Você é puro como um ar Que eu preciso pra respirar Minha vida, meu amor Eu tenho sorte, você chegou Você é o presente que Deus me deu Te amo tanto, anjo meu Tenho sorte de te conhecer Sorte de poder amar você Sorte de dormir nos braços teus Sorte de beijar a tua boca Sorte de tirar a tua roupa Sorte de acordar ao lado teu Uh, 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 uh Eu tenho sorte de conhecer Sorte de amar você Você é puro como ar Que eu preciso pra inspirar Minha vida, meu amor Eu tenho sorte, você chegou Você é o presente que Deus me deu Te amo tanto, anjo meu Tenho sorte de te conhecer Sorte de poder amar você Sorte de dormir nos braços teus Sorte de beijar a tua boca Sorte de tirar a tua roupa Sorte de acordar ao lado teu Ah, eu não quero te perder Dou minha vida por você Agradeço por te ter Eu sempre vou mimar você Tudo que eu vejo lembra você O seu sorriso me faz viver Viver contigo é bom demais Que sorte eu tenho, meu rapaz Tenho sorte de te conhecer Sorte de poder amar você Sorte de dormir nos braços teus Sorte de beijar a tua boca Sorte de tirar a tua roupa Sorte de acordar ao lado teu Quero um mundo ao lado teu Dividir os sonhos meus Mas você não vai se arrepender Eu prometo pra você que te amarei Que cuidarei que cuidarei Desse nosso amor Tenho sorte de te conhecer Sorte de poder amar você Sorte de dormir nos braços teus Sorte de beijar a tua boca Sorte de tirar a tua roupa Sorte de acordar ao lado teu Uh, 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 uh Te pedi que me levasse a sério Construí palácios e castel E esperei por muito tempo antes de te ter Li, relí seu manual inteiro Descobri todos os seus segredos Desenhei um mapa que me leva a você A gente se conheceu na escola Eu pegando onda, você jogando bola Você era model e adorava dançar Praia, cinema, festinhas no ar Se tá doutor, eu sou doutora Tá com frio, sou calor Mando flores, dou beijinho em sua mão Quer brincar de se esconder, escurinho E você é só pedi com o coração Se tá doutor, eu sou doutora Tá com frio, sou calor Mando flores, dou beijinho em sua mão Quer brincar de se esconder, escurinho E você é só pedi com o coração Se tá doutor, eu sou doutora Tá com frio, sou calor Mando flores, dou beijinho em sua mão Quer brincar de se esconder, escurinho E você é só pedir com o coração Se tá da dor, eu sou doutor Tá com pressa ou calor Mando flores, dou beijinho em sua mão Quer brincar, se esconder no escurinho E você é só pedir com o coração Ser moído Eu acho que você chegou e conquistou meu coração Com esse jeito atraente sou em suas mãos Me fez deixar de ser criança e me ensinou a amar Eu sei que não foi fácil, foi difícil pra me convencer Eu sei que caí nos seus braços e depois sofrer Medo de entregar de vez meu coração Mas você me ensinou que o amor vira a solidão Foi pro tudo que você me fez Mas você me ensinou que o amor vira a solidão Foi pro tudo que você me fez Por que você me fez a cabeça Me deixou livre para amar Amar, amar Apaguei, deletei da minha mente Outra pessoa só por causa de você Meu amor, 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 somente teu Eu acho que você chegou e conquistou meu coração Com esse jeito atraente sou em suas mãos Me fez deixar de ser criança e me ensinou a amar Eu sei que não foi fácil, foi difícil pra me convencer Eu sei que caí nos seus braços e depois sofrer Medo de entregar de vez meu coração Mas você me ensinou que o amor vira a solidão Foi pro tudo que você me fez Mas você me ensinou que o amor vira a solidão Foi pro tudo que você me fez Porque você me fez a cabeça Me deixou livre para amar Amar, amar, amar Apaguei, deletei da minha mente Outra pessoa só por causa de você Meu amor, meu amor, 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 somente teu Não, agora amor, não vou pensar Se não em ti Que importa o mundo e o que digam de nós dois Pois quem no mundo sabe o que virá depois Gira o mundo, gira Feio espaço indiferente Aos amores do passado Aos amores do presente A alegria e a tristeza Dos que vivem como eu E o mundo É tão imenso e me encontraste Em teu caminho te esperando Pra amar somente a ti E o mundo Não vai parar um só momento A noite vem depois do dia E hoje eu só sou verde Vai, bonitão Alô, Vicente Dere Gira o mundo, gira Pelo espaço indiferente Pelo espaço indiferente Pelo espaço indiferente Aos amores do passado Aos amores do presente A alegria e a tristeza A alegria e a tristeza A alegria e a tristeza Dos que vivem como eu E o mundo É tão imenso e me encontraste Em teu caminho te esperando Pra amar somente a ti E o mundo Não vai parar um só momento A noite vem depois do dia E hoje eu só sou de ti E hoje eu só sou de ti Você tem um emprego pra mim Olha aí Qualquer coisa aqui Que me mantenha perto de você Posso fazer Cafoné no cabelo Vigio seu sono, sei lá Até provo seu beijo Pra ver se a barba vai me arranhar Eu posso ser piscado Seu olhar Nem precisa pagar Pego sua toalha Pego sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a cobaia Pra quando você fizer seus planos Quando for beijo Quando for beijar alguém Me prenda em mim Me prenda e me abraço e não saia Me prenda e me abraço e não saia Me prenda e me abraço e não saia Aceito esse emprego de cabaia Aceito esse emprego de cabaia Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto Suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Você é morrido Você com raiva me atacando E eu só com um beijo ou troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscasse Procurando corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando E eu só com um beijo ou troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscasse Procurando corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Você é morrido Você com raiva me atacando E eu só com um beijo ou troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscasse Procurando corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando E eu só com um beijo ou troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscasse Procurando corte São dois corações São dois corações Disputando quem é o mais forte São dois corações Disputando quem é o mais forte Vai, bonita Eita, porra, gel Ai, bonita Pra você não foi sério E se ainda te quero Sei que não dá mais Já tentamos desistir Você fez tudo errado Sem me ver ao seu lado Você desprezou Quem apenas te deu valor Eu já disse o que eu tinha pra dizer Não quis te perder Fiz tudo por você Nada por mim Se tinha que ser assim Tudo bem, já passou Boa sorte pra você No fim do nosso amor Você é moído Você fez tudo errado Sem me ver ao seu lado Você desprezou Quem apenas te deu valor Eu já disse o que eu tinha pra dizer Não quis te perder Fiz tudo por você Nada por mim Se tinha que ser assim Tudo bem, já passou Boa sorte pra você É o fim do nosso amor Oh, 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 oi Eu já disse o que eu tinha pra dizer